Bom dia, gente! Bem-vindo ao canal Amo Mãe Coruja aqui no YouTube. Hoje eu vou falar com o fotógrafo e ele vai dar algumas dicas de como fotografar seu filho usando o celular. Hoje eu tenho um fotógrafo bem, bem talentoso, fantástico, o Marcelo. Obrigado. E ele é nosso fotógrafo desde o Luca estava dentro da barriga. O Marcelo concordou de dar três dicas de como fotografar seus filhos usando o celular. É prático, né? Sim, prático. O celular está no bolso? Sempre tem o celular. O celular está no bolso, tu pega o celular e já faz a foto. Então nos momentos mais divertidos deles, a gente está com o celular e faz a foto. Vem cá, Luca. Vem. Vem, Luca. Ele quer o dobro. Então, vamos lá, Marcelo. A primeira dica que eu dou para fazer uma foto legal com o celular, a mesma coisa foto com máquina, tudo, é cuidar muito da posição em relação ao sol ou a qualquer ponto de luz que vai fazer, deixar uma luz muito escura ou uma luz muito clara. Por exemplo, aqui, eu estou vendo que tem um sol aqui em mim, então aqui está bem claro e aqui está escuro. Então, arrumar uma posição de sol, por exemplo, aqui, eu sei que a luz vai estar aqui por cima e aqui vai estar tudo na sombra. Então, depois, se eu arrumar com um programa de edição para o próprio celular, vai ser fantástico. Vai ficar bem bonito e não vai ficar aquela sombra forte. Você tem que se posicionar na altura do bebê, do bebê, da criança ou da família. Se o bebê está sentado no chão, não bate a foto de cima, deita no chão e faz a foto. A minha esposa fica louca comigo e de vez em quando ela chega em casa, eu estou deitado batendo foto do Vini com o celular. Se tu quiser deixar o bebê maioral, sempre fotografar bem de baixo para cima. E se quiser aquela foto mais chorãozinho, mais denguinho, de cima para baixo. Aí tu vai conseguir essas fotos legais. E a terceira dica que eu dou, que para mim é uma das mais importantes, é a edição. A edição de imagem. E eu nem vou dar muitas dicas sobre edição de imagem, eu vou falar para vocês baixarem um programa no celular, que é o Visco. E é um programa muito legal, que ele já vem com umas edições pré-definidas. Tu só abre a foto no programa, escolhe uma edição, tu tem o poder de mexer um pouco na edição, botar mais contraste ou tirar contraste. E tu salva a foto e já pode botar nas mídias sociais. Então, muito obrigada, Marcelo, pelas dicas e pela ascensão deste ano. Que ficou incrível. E a gente se vê no ano que vem. Tchau, tchau. Inscreva-se no meu canal, Lama Mãe Coruja, no YouTube. Beijos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.